Bem-vindos, Nerds, é tudo, fãs de jogos, principalmente fãs de Warzone. Voz tá zoadinha aqui, eu sou o Ogro, analista de esportes. Acabei adoecendo depois do dia de ontem. Dioconex Open de Warzone, o primeiro campeonato em LAN do mundo de Warzone. E nós tivemos histórias de superação, nós tivemos polêmicas, que a gente vai pontuar agora e um pequeno resumo também do torneio. Torneio que acabou sendo vencido pelo time do Johnny Boy, chamado de Lixeiros. E também teve uma participação fortíssima do Corolho, Coeso e Vitinho. Johnny Boy, Abojack e Ansiedade amassaram os lobbies de Mini Royale. Esses caras são diferenciados e a gente tem então novas forças surgindo no Warzone. 72 computadores ligados em LAN, com captura via NGA. E o espectador era feito por outras 10 máquinas, a produção tava incrível. Meus colegas de bancada, o Neves e a Alice, dando show. E, cara, tô muito orgulhoso desse torneio. O Corolho, Coeso e Vitinho fizeram três vitórias. Johnny Boy, Abojack e Ansiedade, outras três vitórias. Nine Next, Forever e Tabacudo. Duas vitórias, uma do Monstrão e uma também do Legacyzinho e seu time. Mas a história que eu realmente queria destacar aqui é a história do Johnny Boy. Ele e o seu time, no caso, era o Abojack e o Félix, tiveram algumas vitórias. Uma vitória no campeonato oficial da Activision, onde eles conseguiram três vitórias em seis quedas. E depois, na sequência, também uma vitória boa no campeonato da Warzone League. E sofreu acusações de hack, de cheater. Teve vídeo falando e argumentando que ele seria um hacker, que ele seria um cheater. Alguns profissionais garantindo que ele seria um hacker, que ele seria um cheater. E eu até entendo, ele passou um tempo sem ser convidado para outros torneios. Eu entendo a organização dos eventos, talvez por opinião própria, por desconfiança. Talvez por pressão de outros jogadores não ter o convidado para participar mais. Ele veio pelas classificatórias, ele fez as quales, classificou em segundo lugar com seu time, lixeiros. Foi para o palco principal e venceu um evento em LAN, num computador que não é dele. Só levou o mouse e teclado, ele e os seus parceiros, e simplesmente deram show. Então isso prova e cala a boca de muita gente. Prova que o cara não tem nada a ver com cheater. Eu fico aliviado e tranquilo de dizer que também eu não participei desse linchamento virtual que aconteceu com o Johnny Boy. Inclusive eu fiz um vídeo na época e mostrava as jogadas que foram apontadas e disse que não tinham nada de mais. Que não provavam nada. Muita gente disse que eu passo pano, que eu nunca vou acusar um jogador da comunidade de ser hacker. A questão é que eu sou verdadeiro comigo mesmo. Se eu enxergo que tem alguma coisa suspeita, eu falo. Se eu não enxergo, eu não falo e ponto final. Então no caso não havia nada, era uma histeria coletiva. E eu acho que a partir de agora está tudo resolvido, está tudo provado. É complicado esse ambiente de internet. Tem muito a ver com pessoas, tem muito a ver com zonas de influência, tem muito a ver com clãs, grupos, regimentos. E o Johnny foi cancelado praticamente do cenário competitivo durante mais de um ano. Então para recapitular um pouco o torneio, né? Essa foi a primeira queda no primeiro dia. O Guilek rotacionou antes na última safe fechando. O Paranguinha acabou sendo eliminado. O Guilek estava junto com o Stolen e com o Paranga. Ele mesmo com pouco colete, sem munição, conseguiu ainda ficar um contra dois. Era a galera ali do Rorid, do Hard Trevis. Hard Trevis, inclusive, que ganhou o MVP. Foi o que mais matou durante os dois dias de competição, as dez quedas. Aqui o Rorid e o Hard Trevis estavam fazendo o loot dentro do gás para ver se achavam seringa ou alguma máscara. E o Guilek conseguiu, né? Eles precisavam apressar a rotação. Ele conseguiu de M13, ele grifar os dois. E uma primeira vitória, né? Guilek, Paranguinha e Monstrão Stolen. Aqui os momentos finais da segunda partida, era a Panterinha escondida atrás do caixote. O Coeso, o Vitinho e o Zambianco, né? Que na verdade é o Corolla, ele até mudou de nick para o segundo dia. Dominaram o terreno elevado ali em capital. E a partir desse momento ficou dificílimo para as outras equipes rotacionarem. Porque somente eles estavam no high ground. Fizeram uma marcação ferrenha, uma marcação muito forte. Então era bala chovendo de cima o tempo inteiro. O Vitinho, na passagem, tomou bala e foi eliminado. E foi uma vitória relativamente fácil. A gente tinha, inclusive, o Vieira ali no palco fazendo algumas perguntas. Foi muito interessante ter a presença de um profissional entrevistando os vitoriosos da queda. Essa foi a terceira queda. O que jogou ansiedades nessa partida foi coisa de doido. Segurando o spray com a sua STG 44, pente de 50 balas, que ele disse que é meta. Segurando o recuo aqui lindamente, apoiado na pedra. Galera tomando bala, passando todas as placas. Já não tem mais, na verdade. Luquinas, o Hard Travis e o Horage mais uma vez vivos numa safe final. Eles que jogaram bem demais. São caras que estão aí beliscantes. Luquinas, Horage e o Hard Travis prometem. Eles estão constantemente em top 5, top 6... Top 3, desculpa. Não custa nada eles puxarem vitória e torneio aí em alguma edição próxima, né? A galera ali estava rastejando. Veio o Juca juntamente com o Legacyzinho fazendo aqui a aproximação. Acabaram tomando bala. Primeiro dia estava puta frio. O Legacyzinho colocou até ali um regimento frio, né? O Hard Travis utilizou o filtro de gás. O Juca marcando a outra equipe. Ó, rastejante. Aí é aquela hora que o gás cobra, né? Aquela hora que o gás simplesmente muda e você tem que rastejar até lá. O trio do Johnny Boy completos, apesar de não terem ali tantos recursos, conseguiram se aproveitar do loot do Juca. O Espectador foi lá pra rebite. Tinha um jogador que tinha caído na partida. Estava jogando rebite e o Espectador foi lá pra ver alguma coisa. E o trio do Johnny Boy, a Bojack e Vitinho levou a primeira vitória. E foi uma zica incrível, reversa, porque o Neves falou assim, quem que é esse time aqui? Lixeiros, né? Vou torcer pra eles que estão com zero pontos. E eles conseguindo uma vitória na próxima partida. Pra fechar o dia, não poderia faltar um pouquinho de Nine Next. Ele, que estava com o Nick de Fischer ali, ele estava com o Streamer Mode, que ele é experimental ainda. Olha lá, Parise. Quando está na tela do Tabacudo, né? Fica aparecendo Parise. Quando estava na tela do Forever, fica aparecendo Fischer. Na tela de cada um dos outros jogadores é um nome aleatório. Na tela dele fica Nine Next. Então o Tabacudo trocou aqui, acabou sendo dizimado. Sobrou o Garaway contra o Nine Next. E aí um x1, é brincadeira. O Nino aproveitou pra fazer o refregue em cima dele. Já tinha uma vantagem ali de algumas balas. O Garaway de dentro do gato simplesmente não teve chances. Nine Next com a primeira vitória. Então no primeiro dia nós tivemos aí Monstrão, Corolho, Nine Next e Johnny Boy com as quatro vitórias. Como atrasou um pouco no primeiro dia, no segundo dia a gente fez seis partidas. Ao invés de cinco em cada dia, a gente fez quatro e seis. A quinta queda foi absurda. O Nino fazendo essa jogada dentro do gás. Ele tinha um toquinho de vida. Conseguiu entrar no gás, comprar os dois parceiros, comprou máscara, comprou revive e ataque aéreo e foi pra cima. Tava vivo do outro lado ali o Legacyzinho e tava vivo o Slash junto com o Nano. Então três trios pesadíssimos. Olha lá, o Legacyzinho e o Juca, que na verdade era o do Prado, né? O Nino acabou caindo. E aí a câmera mudou muito rapidamente. A gente não sabia quem tinha ganhado. O Nino comemorou, que fez uma jogadaça. A gente pensou que a vitória era do Nino. Mas eu tinha visto que o que sobrou por último era o Legacy. E foi realmente a vitória do Legacy na quinta queda. Apesar do Nino ter feito essa jogada absurda, que por mim valeu a queda. Mas o Legacy na trocação tava mais bem posicionado dentro do gás. Olha aí, o Legacyzinho, o Reaper e o do Prado jogaram demais também. Parabéns aos meninos. Arrebentaram. A sexta queda foi extremamente dominada pelo Coeso, Corolho e Vitinho, que pegaram o terreno elevado. E simplesmente grifaram todo mundo lá de cima. Opressores, controladores, territoriais. Sobraram aqui o Carambit e o Scoops contra eles. Se o Scoops tivesse derrubado esse primeiro no primeiro spray, talvez eles tivessem uma chance melhor, né? Ficaram ali dois contra três. Porque as trocações agora do Scoops foram muito boas, né? O Scoops deu aqui um spray excelente no Coeso. E depois foi pra trocação pra cima do Vitinho. O Vitinho levou os dois. Três contra dois é complicado. Coeso, Corolho e Vitinho com mais uma vitória. Eles que dispararam na frente. E por falar em dominância, né? Em passar na frente. Mais uma vitória de Coeso, Corolho e Vitinho, que pegaram mais uma vez um terreno elevado e controlaram muito bem o centro da safe. Só sobrou o time do Diego Sauro aqui, ó. Drico Lolo e Neil, né? O Hard Travis, Luquinas e Rored acabavam de tomar bala pela esquerda. Todos os três com loadout e com as vantagens também de temperado. Então só sobrou três contra um. A galera foi lá com toda a calma do mundo, ressuscitou. O Vitinho que tava caído passou colete e foi pra cima do último pra conseguir a terceira vitória. E nesse momento eles estavam muito isolados na frente do campeonato. O time do Johnny Boy, inclusive, teve partidas com problemas, né? Duas partidas em que o Bojack caiu. Uma partida em que o Ansiedades teve o PC dele lagando. Tava com 200ms em LAN. Depois só resolveu quando trocaram o PC dele. Na próxima partida nós tivemos essa jogada maravilhosa do Reaper. Gameplays. Que simplesmente aniquilou o time inteiro do Narox. Com uma bazucada levou o Nano e o Garcia ao mesmo tempo. E depois foi trocar com o Slash dentro do gás. Acabaram morrendo os dois. Então o Reaper que voltou do gulag e caiu em cima dessa guarita aqui. Fez milagre. Conseguiu puxar mais três pontos pro seu time. O gordinho mais querido do Brasil. Brabíssimo. Aprontando pra cima dos adversários. Sobraram aí Ninext e Tabacudo contra o Aynius e o Jovem Horta. O Nino rotacionou primeiro e pôde surpreender os outros adversários. Aqui o Jovem Horta acaba tomando bala. Tentando passar placa de colete. Tava destemperado também. Mas não conseguiu trocar. Mais uma vitória pro Ninext. No momento então, Coeso e Corolho com três. Ninext com dois. Legacyzinho um. Monstrão um. Eu acho que foi isso, né? E uma do Johnny Boy. Nona partida. Ansiedade Johnny Boy e Aboljack. Mais uma vez dominantes em termos de abates. Indo pra cima. Conseguiram tirar o time do Nano. Conseguiram finalizar o time do Nino. Sempre no terreno elevado. Marcando a rotação dos adversários. Trocando de longe. Conseguiram ali uma boa ressuscitação pra cima do Ansiedades. Os meninos realmente arrebentando na trocação. Fazendo muito ponto. E mais uma vez. Luquinas, Rorid e Hard Travis dentro do gás. Com o perk de temperado. Com as seringas fazendo a rotação. Mas aqui grifados, confirmados. Acaba que o Aboljack fica aqui no 1x1. Vai dentro do gás pra confirmar. Só falta ele. Tava muito ali miado o Rorid. E mais uma vitória para Johnny Boy e o time dos lixeiros. Então a contagem até o momento. Três pra Coeso e Corolho. Duas pra Ninex. Duas pra Johnny Boy. Uma pro Monstrão. E uma pro Legacyzinho. E a última partida eu vou deixar o finalzinho. Só com o Neves pra vocês. Porque foi sensacional. Foi simplesmente sensacional. Olha só pessoal, rotacionando ali com o caminhão pra dentro da safe. Vamos acompanhar. É justamente o Forever. Não, o Forever tá fora. Forever tem problemas. Tá sozinho, foi encontrado, foi rasgado, caiu. Caiu a equipe do Ninex agora. Final de jogo. Três equipes vivas. Oito jogadores ainda na disputa. Vamos chegando ao final do campeonato. Só tem um pedacinho de mapa ali. Só um pedacinho pequenininho de mapa pra essa galera decidir agora a última partida. Tem que ruxar, Neves. Não tem o que fazer. Não tem proteção. Três contra três aí, ó. Três contra três. Três contra três. Meu Deus. Duas, dois trios agora. Honesto, final do jogo. Johnny Boy. Era o trio da Rayana. Eles estão encontrando quem lá do outro lado? É a equipe da Rayana, porque o Robot já foi eliminado. Vai tacando granada, vai jogando sem tex. Eles unem pra cima agora. Eles podem pegar a Rayana na passagem. Tá correndo no gás. A bala pegou. Acabou. É um. É G. É G. É. É GG, vitória dos Lixeiros na última partida, obro. Lixeiros, 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 Lixeiros. Igualando as três vitórias que Corolo, Coelho e Vitinho tinham. Pode ter sido a queda do título. A partir daí, todo mundo já sabia, mas foi apenas questão de tempo pra revelarem os campeões e receberem o troféu aí. O Albojack, o Johnny Boy e o Ansiedade jogaram demais os três garotos. Merecem o reconhecimento. Primeiro torneio realmente presencial, primeira LAN. E foi incrível esse torneio, o Conex. Tinha uma galera bacana acompanhando o torneio. Cara, Johnny Boy claramente emocionado, lágrimas nos olhos. Albojack também. A gente teve a oportunidade de conversar cara a cara. E espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acompanhado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Não esqueçam que nós temos canequinha à venda. Link aí na descrição, se você quiser participar aí da quinta série do Ogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente. Um beijo do Ogro. 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 Um beijo do Ogro.